Amém. E ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. 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 Deste o véu a viúvas e virgens, Paula e Eustáquia levaste contigo. Pelo grande doutor instruídos, proclamemos fiéis o Deus trino e ressoem por todos os tempos as mensagens do Livro Divino. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Transborda um poema no meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Levai vossa espada de glória no flanco. Herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra. Em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina e valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos. E firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De reburneus palácios os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois tão belo O mais belo entre os filhos dos homens Vossos lábios espalham a graça, o encanto Eis que vem o Esposo chegando Saí ao encontro de Cristo Escutai, minha filha Amém. 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 da terra, cantarei vosso nome de idade em idade, para sempre haverá onde louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem o Esposo chegando, saí ao encontro de Cristo. Eis que agora se cumpre o desígnio do Pai, reunindo o seu Cristo. Eis que o Cristo que estava disperso, bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com a benção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado. Para que fossemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos abençoar. É dele que nós temos redenção, dos pecados emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade. Que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o desígnio de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que agora se cumpriu o desígnio do Pai, Reunindo o seu Cristo que estava disperso. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. No meio da assembleia, falou palavras sábias. No meio da assembleia, falou palavras sábias. Deus o encheu com o seu espírito, de saber e inteligência. De saber e inteligência, falou palavras sábias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No meio da assembleia, falou palavras sábias. Ó Mestre da Verdade Ó Luz da Santa Igreja São Jerônimo Cumprido da Lei Divina Rogai por nós, a Cristo A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chama-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Mestre da Verdade Ó Luz da Santa Igreja São Jerônimo Cumpridor da Lei Divina Rogai por nós a Cristo Rendamos a devida glória a Cristo Constituído pontífice em favor dos homens Nas suas relações com Deus E lhe peçamos humildemente Senhor Salve O vosso povo Fizeste 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 Resplandecer Admirávelmente a vossa igreja Por meio de santos e signos pastores Que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor Senhor Senhor Salve O vosso povo O vosso povo Quando santos pastores vos suplicavam A exemplos de Moisés Perdoastes o pecado do povo Por intercessão deles, santificai a vossa igreja mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Conceidei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna a vossas ovelhas e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a vida. Senhor, salvai o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.